Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Parceiro de Anitta nas músicas da Unetown e Machica, o cantor colombiano J Balvin foi alvo de críticas na internet após participar de um vídeo no canal do youtuber português Sir Casio. Na conversa, o músico participou de uma brincadeira em que diante de opções entre famosas, deveria escolher uma para casar, outra para beijar e mais uma para matar. Quando apareceu o nome de Rihanna, ele disse ela não era mulher para trocar alianças. Rihanna não é para casar, é para curtir muito, falou ele. Nas redes sociais, J Balvin foi acusado de machismo. J Balvin, Rihanna não é para casar, é para curtir muito. Rihanna, não quero curtir com você, muito menos casar com um machista de merda. Respeita a mulher, respeita a Rihanna. Não seja um babaca pique Twitter com YBZ5CMR5S2ManziDeore, arroba ManziDeorei. 9 de abril de 2018 J Balvin só tem uma quase carreira por causa dos Fiat dele e agora vem com essa conversa machista de que Rihanna não é mulher para casar e sim para curtir quem é ele. Para falar se uma mulher é para casa ou não. Quatro letras LXOP que Twitter com XCOZEKFENKALIDASEN, arroba GENERFAMOS. 9 de abril de 2018 Rihanna não é mulher para casar, é para curtir muito. Muito calado J Balvin Curubecar, arroba Curubecar. 10 de abril de 2018 N esse cara N disse isso N é possível porra gostava tanto de J Balvin que inferno tomara que Rihanna acabe ser o sucesso desse machista TBMGRR que ódio XX, arroba Diogo Orociofe, 9 de abril de 2018.